Sim! Beleza? Ainda tem mais brincadeira, a brincadeira da... Não fiz com o cabelo, né? Aí primeiro nós nós pulamos, depois você pula, tá bom? Um, dois, três! Um, dois, três! Nós praticamos o carátero, não participamos dessa brincadeira mortal! Um, dois, três! Esse aqui é o recado da associação Nilson Kahn 3 de Karate Do, conscientizando a todos vocês, jovens, crianças e adultos, a não participarem dessa brincadeira mortal. Divulguem esse vídeo para que cheguem ao máximo número de pessoas, de crianças, jovens e adultos, para que essa brincadeira não seja mais praticada em lugar nenhum, ok? Vamos lá, criançada, todo mundo junto aqui comigo. Cumprimentando a todos lá, um, dois, três e... Boa! Boa!